Que o cachorro é o melhor amigo do homem, isso todo mundo já sabe. Mas no caso do seu Reginaldo, mais do que um amigo, ele ganhou um companheiro de trabalho. O Gegê, como é conhecido, é servidor público e trabalha fazendo a limpeza aqui na área central de Poços de Caldas. Por onde ele anda, ele está sempre acompanhado pelo Negão, um cachorro que surgiu na sua vida há três anos. Eu comecei a trabalhar de manhã, eu trabalho de madrugada. Eu entrei e ele comecei a falar com a senhora. Aí do certo momento ele começou a me acompanhar, isso já faz três anos já. Ele entrou na minha vida, isso aí é o meu melhor amigo. Eu tenho como se um da família já, todos os dias, isso aí é o pai da minha vida já. O melhor amigo que surgiu da minha vida. Esse dia de alegria e amor, que ele é tudo. Rua vai, rua vem e lá está o Negão juntamente com o Gegê. De vez em quando o cachorro para, descansa um pouquinho, mas logo volta a acompanhar o servidor. O companheirismo chama a atenção de todas as pessoas na rua, inclusive do Carlos, que comercializa balas aqui na área central. É muito bonito, porque realmente é igual o Batman e o Robin, né? Eles são verdadeiros parceiros. Eu acho bonito, porque nem o ser humano é igual eles dois. O cachorro é um grande companheiro dele. Todo dia, todo dia esse cachorro, onde ele vai, está junto. Os comerciantes das ruas do centro, aqui de Poços de Caldas, já conhecem a dupla. Todos ficam admirados com a parceria e até ajudam o Negão com água e ração, para que ele tenha energia e siga acompanhando o Gegê. Ele é muito fiel, os dois. Tanto que o Gegê saiu de férias faz um pouquinho, faz uns 15 dias. O Negão vinha aqui todo dia triste. A gente achava que ele estava batido. O Gegê voltou, virou outro cachorro. Todo dia acompanhando, todo dia fazendo visita para a gente, como ele faz para várias lojas aqui da cidade. Todo mundo conhece ele. Ele e o Gegê. Ele está sempre aí. O dia que não vem, a pessoa está em nota da falta dele aí. O Rogerlan é o chefe do setor onde o Reginaldo trabalha e fica impressionado de ver como a dupla deu certo. De acordo com ele, quando o Gegê não vai trabalhar ou está de férias, o cachorro sente a falta do parceiro. O Negão apareceu lá no Celac, todo dia está lá de manhãzinha, tomando café com a gente. E acompanha o Gegê assim, quarteirão por quarteirão, sabe? É fiel mesmo, sabe? Até os comerciantes também já acostumaram com ele. Então assim, é um colegão mesmo de serviço. E é verdade, quando o Gegê sai de férias, ele fica sem noção, ele fica sem nós. A gente fica chorando, a gente tem que acalmar ele. Às vezes eu coloco ele com outro funcionário, ele vai e volta até o Gegê voltar. É uma amizade muito bonita, é muito bonito de se ver, sabe? É uma coisa muito legal, muito legal, é gratificante para a gente. Que ele está lá de manhãzinha e acompanha até na hora do Gegê para o serviço. Bonito você ver isso aí. Você vê que é um amor muito verdadeiro dele com o funcionário, sabe? Isso é muito legal. E é bonito que o pessoal das lojas, do comércio, já acostumou com ele. E tem um carinho muito grande para ele também. Isso que é bonito também. Se ainda existia alguma dúvida de que o cachorro é o melhor amigo do homem, o Gegê está aqui para provar o contrário. Quando não vem trabalhar, ele fica triste, com depressão, não come, não se alimenta. E é só comigo. E você vê a prova disso. Se eu saio, ele sai também. Ele é desse jeito. E é para o resto da vida. E eu fico feliz por ele.